Eu fico pensando muitas vezes, né, que algum dia vai acontecer, sei lá, algum recurso tecnológico que vai ser utilizado como marca da besta. Já ouvi tanta teoria sobre isso, de chip, de cartão, de não sei o que lá, laser, não sei o que lá, óptico, não sei o que lá, como se algum momento, lá na frente, né, alguma coisa fosse colada na nossa testa, na nossa mão, e as pessoas então que recebessem isso seriam as únicas que poderiam comprar, vender, consequentemente, receber, não são salvos. E aqueles então que resistem a isso, são os verdadeiros salvos. Uma interpretação extremamente ficciosa e falaciosa, ficciosa e falaciosa. E pra lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, por quê? Ia me empapar tanto trabalho, tá com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo a minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip pra ser colocado na mão da gente, a gente invitar esse monte de documento. Não creia nessa teoria do microchip, estude a Bíblia. Agora inventaram um negócio de chip, circulando pela internet, bobagem. Jogue isso fora. Besteira. Jogue isso fora. Se o nosso problema fosse chip, meu amigo, tava bom demais. Aliás, você já tem chip no seu cartão de crédito, no seu passaporte? Você já tá numerado. Se você é cidadão, você já tá numerado. Tem CPF, RG, não compra sem CPF. Não compra sem RG. A marca da besta é o chip. Sabe o que é isso? É um equívoco na interpretação da palavra de Deus. Ah, teve um terremoto. É porque nos últimos dias teremos terremotos. Faz tempo que tem terremoto, pessoal. Aí a gente fala assim, quem que é o anticristo? É o Papa. É o Papa. Mas esse Papa é tão gente boa, o Francisco. Papa Francisco é o anticristo? É a besta? Para com isso. Aí você vai falar assim, é, presta atenção. Ele é gente boa, por isso que ele é a besta. Ele vai enganar você. É só para saber se esse negócio do chip que tá vindo aí nos Estados Unidos, se é o chip da besta. Bom, a respeito do chip, não acredite nisso, irmão. Somente pessoas com mente de tofu podem acreditar. Que banco vai dar chip? Vai dar chip? Aos pobres, que não têm dinheiro. Então esse ensinamento dos chamados evangélicos vem de mentes que não são muito... Mentes que não são confiáveis. Sim, porque é impossível que seja isso. O número da besta, sinal da besta, é espiritual, não chip. O livro de apocalipse é um livro simbólico. Não se trata de coisas físicas. Não se trata de coisas literais. Eles nem dão, na verdade, coisas para comer para as pessoas pobres. Vão dar a eles um chip de dignificação? Que simpático. Impossível. Caio, se eu colocar o chip, eu tô usando o sinal da besta e eu não tenho salvação? É um besta que me pergunta isso. É um besta que me pergunta isso. O perigo não está em chip nenhum. O perigo está na idiotice que toma conta da mente de uma pessoinha como você. Apocalipse 13, de 16 a 17. Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o rebatamento. Um verdadeiro servo de Deus não perderá seu tempo hoje, na dispensação da graça de Deus, ocupado com algum tipo de código de barra ou algum tipo de chip, um microchip eletrônico. Senhores, colegas, pastores, brasileiros, nossos amigos, nossos irmãos, eu sou o pastor Napoleão Falcão. Estava agora numa conversa bíblica com o pastor Ferreirinha, o indigno secretário da nossa convenção geral. Estava falando com ele a respeito desta insinuação que estão trazendo ao nosso país sobre a marca da besta, a respeito do chip. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Chip não tem nada a ver com a marca da besta com o número 666. Já estamos no tempo da manifestação do anticristo? A tecnologia já está a serviço dele? Ou, essa é mais uma das paranoias que os cristãos têm, que vem tendo desde o tempo que João escreveu, identificando marcas da besta ao longo da história? O senhor acha que o chip é a marca da besta, ou é mais uma tecnologia a serviço do homem? Não acho que seja uma marca da besta, é a tecnologia a serviço do homem, e acho que pensar essa tecnologia como marca da besta, muitas vezes é um arrobo paranoico, é um sentimento paranoico, é um sentimento paranoico. A marca da besta seria aceitar na mente o sistema do anticristo, desejar aquele governo, sujeitar a ele, aceitá-lo, e a marca na mão seria evidenciar que eu aceitei na mente com hábitos. Eu trabalhar para este governo, isso é a marca na testa, conceber na mente o governo, isso é a marca na mão, agir por esse governo. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome, atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip, atenção, nas redes sociais, o pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666, meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos, isso não tem nada a ver com o poder do anticristo, quando ele vinha se instalar aqui na terra, vamos ser um pouquinho, não, sangue de gel, eu não quero mais chip, nem de celular. Vamos deixar de ignorância, vamos? Será que a gente não aprende, será que a gente não cresceu não? Rapaz, uma besteira dessa, rapaz, todo mundo, um monte de gente ainda vem me perguntar, pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip, que vão botar na mão? Eu tenho tempo para perder com besteira? O poder do anticristo só vai ser manifesto quando a igreja sair daqui da terra, meu irmão. Se inventarem qualquer chip aí, pode botar, fique à vontade. Para botar no cabelo, na testa, na mão, no braço, sei lá onde, não se preocupa com isso agora não, isso não é preocupação nossa, isso é besterol. Ok? Agora, é a adoração que está envolvida. O sinal vai identificar quem adora, quem guarda o domingo e quem guardará o sábado. Agora, um microchipzinho em si, ser a marca da besta, de forma alguma. Então, vamos lá.